A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, 3 de julho 2019. Parabéns a você que faz aniversário num dia como o de hoje. Muita paz, muitas alegrias, muita comemoração e muita saúde que também interessa. Pois é, mais um novo dia. Saúde é o que interessa e esse é o tema de hoje, lidando com a saúde. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Normalmente se vê em campanhas publicitárias, enfim, falando que saúde é muito precioso. Tem programas aí também, programas que falam da promoção da saúde, o quanto é necessário você estar em dia com a sua saúde. E eu quero saber se você anda em dia com isso, com esse cuidado. Porque muitas vezes sentimos pequenas dores, pequenas coisinhas. Dizem assim, ah, depois eu vejo. Não, agora eu não tenho tempo. Não, não vou ao médico hoje não. Vou amanhã, depois. Como é que a gente pode viver bem? E até que ponto se interfere na nossa evolução? Lidar ou não lidar com a saúde? Vamos juntos até as oito da manhã? As músicas são bem saudáveis. Tá bom? É isso. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia O primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior, Abraham Lincoln. Thomas Carlyle disse que a saúde significa harmonia e é síntese de tudo que é belo. Son of the Light, Mike Rowland O primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior, e é a paz interior, e é a paz interior. E é a paz interior, e é a paz interior, e é a paz interior. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aumentando seus níveis de felicidade diária e acelerando seu caminho para o sucesso. Além disso, os benefícios de uma visão mais positiva também podem se estender à sua saúde física, em alguns aspectos interessantes e surpreendentes. Sabe-se que o pensamento positivo reduz os níveis de estresse. Então, se você anda estressado, estressada. Estudos sobre pensadores positivos sugerem que essas pessoas são melhores em lidar com estresse. E mais propensas a passarem o tempo focadas em soluções construtivas para todos os problemas. Testes cardiovasculares em otimistas e pessimistas mostram que os corpos das pessoas otimistas retornam a um estado relaxado em um ritmo muito mais rápido. E essa capacidade de lidar com estresse pode levar a benefícios significativos para a saúde. Por um lado, altos níveis de estresse são famosos por aumentarem a pressão arterial e estão relacionados a um maior risco de problemas de saúde, como diabetes e até demência. Mas o pensamento positivo pode mudar tudo, melhora a função do sistema imunológico. Uma pesquisa realizada, que fala sobre as conexões entre a saúde física e mental, afirma que esse pensamento positivo, que eu insisto todos os dias para que você tenha, aumenta sim a resistência a doenças. Por exemplo, a atividade em regiões do cérebro que estão ligadas a experimentar emoções negativas, como medo e tristeza, estão correlacionadas a uma resposta mais fraca do sistema imunológico para vacinas. Enquanto isso, pensadores positivos otimistas sobre seus sonhos e objetivos possuem uma resposta muito mais forte. Outros estudos sugerem que pessoas com atitudes otimistas pegam menos vírus de gripes e resfriado, e mostram que os pacientes diagnosticados com doenças potencialmente terminais tendem a experimentar melhorias mais consistentes e significativas depois de receberem tratamentos. Quem pensa positivo tende a adotar estilo de vida mais saudável. E você? O que tem feito a esse respeito? Como é o seu pensamento? Pesquisas indicam que os pensadores positivos sofrem menos ataques cardíacos. É verdade. E isso é aproximadamente... Ah, é muito pouca gente. Não existe nenhum consenso sobre a hipótese de um pensamento positivo influenciar diretamente a saúde, mas sabe-se que influencia a melhora do estilo de vida. Então, é bom se manter positivo ou positiva. O site que pesquisamos é o segredo.com.br. Pensamento positivo pode impulsionar a saúde física. De acordo com informações, faz sentido que as pessoas que pensam positivo pareçam ter uma melhor expectativa de vida. Um estudo notável com mais de 600 pacientes em hospitais da Dinamarca descobriu que as pessoas com humor mais positivo possuíam cerca de 60% mais probabilidade de viverem pelo menos mais 5 anos. Esse resultado pode ser, em parte, ligado a alguns dos benefícios que acabamos de conhecer, mas é quase provável, altamente provável, que existam muitos outros vínculos até então desconhecidos entre o pensamento positivo e o bem-estar físico. Uma coisa é certa. Focando-se no bom da vida e fazendo de sua missão conseguir uma visão construtiva para os problemas, você está se preparando para uma vida muito mais feliz. Medo em Godal, Talismã Nós já falamos sobre saúde aqui no Música e Mensagens. E é legal que a gente volte a falar porque são sempre temas... Por mais que você fale sobre esses temas, sempre tem uma novidade a mais, ou sempre tem alguém que, nesse momento, precisa saber disso, relembrar isso. Por que que adoecemos? Já falei de um livro, Metafísica da Saúde, por Valparelli e mais um outro autor que daqui a pouco eu lembro. Ali você tem uma ideia, por exemplo, se você tem um problema, digamos, pulmonar, você vai, através dessa leitura, são acho que 4 ou 5 volumes, se não me falha a memória, Metafísica da Saúde. Metafísica da Saúde. O que incomoda a humanidade está na alma de cada um de nós. E esse é um artigo que eu vou ver agora, publicado por Luciane Evans, mas nessa Metafísica da Saúde se percebe exatamente isso. O Valparelli, tanto o Valparelli quanto o Gasparetto, explicam que está na alma de cada um de nós, ou seja, quando adoece a sua alma, aparece no físico essa manifestação. A partir desse conhecimento, a partir desse artigo de Luciane Evans, e com a ajuda de espíritos encarnados e desencarnados, estamos tentando construir novas teorias. Quem diz isso foi Marlene Nobre, ginecologista e representante da AME Internacional. Ela fala que o paciente é um ser completo com suas queixas, dores e doenças, e traz com ele, o paciente, experiências desta e de outras vidas, o que para o doutor à sua frente pode ser a chave fundamental para entender os males que a pessoa está sentindo. A doença passa a ser, segundo essa pesquisa, a própria cura, e já não mais é vista como o oposto da saúde. É assim, com base em estudos de médicos encarnados e desencarnados, que a medicina à luz do Espiritismo vem se fortalecendo cada vez mais no país. São enfermos e médicos que encontraram na doutrina espírita diferentes interpretações para toda e qualquer enfermidade, tudo com uma explicação. E segundo essa visão, é na alma de cada um de nós que são as respostas para uma pergunta que há tempos incomoda a humanidade. Por que adoecemos? Por que aconteceu isso? Relembrei a dias, nossa ouvinte Marília, de Teresópolis, que fala que quando você não para, o organismo se manifesta de tal forma, como uma doença, por exemplo, e aí ela fala assim, então o papai do céu para para você refletir. Por que isso aconteceu? Por que estou doente? Por que estou com essa fraqueza toda? O que eu fiz? O que ocasionou isso? E por aí vai. Bem diferente da medicina tradicional, os médicos espíritas dizem quebrar paradigmas ao considerarem seus consultórios o espírito daquele paciente que pede ajuda. Ou para uma gripe, ou para um transtorno mental, ou até mesmo câncer. Os médicos que seguem a doutrina explicam que, ao contrário da medicina tradicional, não consideram no enfermo apenas o corpo com seu organismo. O espírito e suas vivências dizem muito para o diagnóstico. O que você pensa a esse respeito? Chegando agora, comentando o livro dos espíritos, a pergunta é 693, com Djalma Santos respondendo para você. Comentando o livro dos espíritos, com Djalma Santos. E agora aqui a pergunta 693, que trata dos obstáculos à reprodução. Pergunta 693. São contrárias as leis da natureza os costumes humanos que têm por fim ou efeito criar obstáculos à produção? Cadê a pergunta se existe algo ruim com os obstáculos que se cria a respeito da reprodução. E a resposta, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E o nosso comentário, tudo que possa entravar o processo de crescimento dos seres humanos, ou não, seja na área de reprodução ou em qualquer outra área de desenvolvimento, é ruinoso para o homem, porque impõe limites ao trabalho criativo, provocando atrasos que poderiam ser evitados e muitas vezes criando obstáculos difíceis de serem ultrapassados. Nós vemos isso hoje, nos dias de hoje, com as tribos indígenas e com tribos da África e até da Antártida, lá com os esquibós da Groenlândia. São povos primitivos, os indígenas, algumas tribos africanas, algumas comunidades lá da Antártida de esquibós e algumas comunidades da Ásia, que ainda estão atrelados a costumes antigos. Os índios ainda pescam com aquela lança ali, ficam esperando horas para que apareça um peixe. Os índios ainda não têm casa de cimento armado, vivem naquela choça de palha, porque o homem branco coloca obstáculos. Essa aqui é a verdade. Quando as autoridades visitam os índios, levam apito, bola, peteca, flecha, arco, quando deveria levar um pedreiro, formas de fazer tijolos, tecnologia de casas de cimento armado para que eles pudessem construir casas normais como ser humano, porque são seres humanos normais, como o branco. Levar a rede para que eles pudessem pescar os peixes, anzóis, iscas, artificiais, já que eles moram à beira de rios, tem tripo que mora na beira do rio Amazonas e não pesca nada. Ele fica esperando aparecer um peixe com aquela flecha. Se der a ele um azol e uma isca artificial, dessa que não precisa trocar, ele vai pegar peixe para a sua família. Mas ele não tem essa vara de pescar moderníssima que tem o homem branco. Ele não tem essa linha de nylon moderníssima. Ele não tem essa isca artificial moderníssima para pegar peixes. Aí fica na dependência de uma lagoa que está secando para pegar aqueles peixes que estão morrendo. Eles poderiam, inclusive, fazer fazenda de peixes para os índios. Então, não se pode mais admitir os índios morando em casa de palha, pelo amor de Deus. Me lembro que, quando mudamos lá para uma cidadania pequena para a roça, nós fazíamos tijolo para construir casas, tijolo de barro. as casas eram construídas pelos empregados da fazenda, da própria fazenda, que aprenderam com o pedreiro. Tudo é aprendizado, tudo é possível. Se vários pedreiros chegarem dentro de uma tribo e ficarem dois meses, três meses, com quatro meses, os índios já estarão aptos a construir tijolo e até construir casas. E não morar trinta, quarenta índios, cinquenta índios dentro de uma oca daquela onde todo mundo troca a roupa na frente um do outro. Quando chove uma tempestade, chove dentro daquele, mora todo mundo. O mesmo na África, tem tribo na África que não tem nenhuma tecnologia. Mora em casa de papelão, casa de tábua. Viu uma reportagem sobre Haiti, que é um país muito atrasado na América Central. Dezenas de pessoas no meio do lixo com os urubus, catando lixo junto com os urubus. E aí os Estados Unidos mandam a tropa para lá super aperfeiçoada, com tanque, com uniforme, lindíssimo. Meu Deus do céu, leva uma escavadeira para cobrir aquele lixo. leva semente para plantar naquele lixo depois que ele for coberto por terra. Ensina aquelas pessoas a construir casas de cimento armado. Hão dezenas e dezenas de companheiros ali no meio daquele lixo e a tropa americana ali, que beleza, todo mundo bem uniformizado, bem alimentado, tanques de guerra. Vigiando o quê? Vigiando a miséria, pelo amor de Deus. Plantonista da miséria. Então o ser humano ainda não entendeu o seu papel dentro da sociedade. O mesmo lá na Groenlândia onde os esquimós ainda estão em casas de gelo. Basta dar um solzinho, derrete tudo porque todo mundo aderiva. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Nós vemos, vi um reportagem sobre a Antártida, inclusive a comunidade do Brasil, o Brasil tem uma parte na Antártida. Se constrói casa sob o gelo, é colocado aquelas vigas enormes de madeira ou de aço e por cima daquelas vigas se constroem casas de madeira. Geralmente não é casa de cimento armado, de tijolo, é uma casa de madeira. Mas são construídas no gelo. Então as autoridades que comandam lá a Antártida, dos esquimós, deveriam construir casas para esse companheiro de madeira e não de gelo porque quando dá um solzinho derrete tudo. Isso é maldade humana. Eu volto aos índios do Brasil e do mundo inteiro. Já eram para ter casas de cimento armado, já eram para ter redes para pescar, já eram para ter azóis e iscas artificiais, já eram para estarem plantando a própria mandioca, não estar colhendo, que eles colhem a mandioca nativa. Sai durante o dia todo para procurar para trazer dois quilos de mandioca e encontra por acaso na mata. Por acaso. não seria melhor se eles plantassem a mandioca perto da casa que os brancos, os nossos brancos, os brasileiros brancos, ensinassem os índios a plantar. É claro que tem algumas tribos que já estão fazendo isso, mas existem tribos primitivos ainda totalmente fora da realidade do campo social. É interessante observar isso. Precisamos num curto espaço de tempo ensinar esses companheiros e companheiras que estão atrasados na evolução física e espiritual a crescer, a superar, a transcender. Quando o Brasil foi descoberto, chegaram aqui os jesuítos e quiseram implantar o cristianismo à força. Primeiro você tem que ensinar a pessoa a se alimentar. Não adianta você pregar o evangelho para um mendigo. Primeiro você tem que dar roupa para ele, dar comida. Quando ele estiver bem alimentado, bem vestido, quentinho, aí você ensina o evangelho. Evangelho com barriga vazia não funciona. Com certeza não funciona. Precisamos entender isso. Então, as chamadas raças primitivas, algumas delas só estão primitivas porque o homem branco quer. Porque existem condições perfeitas em qualquer país para acabar com esse primitivismo. Vi uma outra reportagem de índios americanos, uma cidade americana de índios, no Texas. Toda cidade é indígena. Os postos de gasolina são dos índios, as faculdades são dos índios, os supermercados são dos índios. E aí eu vi uma coisa que acaba com essa balera de dizer que se der socialidade de índio vai estragar a sua cultura. Meu Deus do céu. A cidade toda enfeitada, as roupas dos índios dessa cidade americana que eu vi na internet, todo mundo colorido e usando cocar, penacho, aquelas botas costuradas à mão, não perderam nada da cultura deles. E ali estão professores, estão doutorados, dirigindo faculdade, estão motoristas, donos de supermercado, tudo índio. Aculturados, índios aculturados nessa cidade. E com a mesma cultura de antiga não perderam cultura, isso é uma bobagem, dizer que vai perder a cultura, não perde coisa nenhuma, ele continua com aquela cultura e é o que vai acontecer com o espiritismo. O espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. As religiões vão adotar os conceitos da doutrina espírita, mas o católico vai continuar católico acreditando na reencarnação, acreditando na lei de reação de reação. Os evangélicos vão continuar evangélicos acreditando na reencarnação, acreditando na lei de reação, acreditando na vida depois da morte, vão passar a acreditar nos conceitos da doutrina espírita e continuarão exatamente como somos. Temos que acabar com essa bobagem, a gente vai modificar isso, vai modificar aquilo, vai se despersonalizar. O que existe é uma maldade terrível em não querer ajudar o mais forte a ajudar aquele que é mais fraco. O maior não querer ajudar aquele que é menor. Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Nosso Corpo e a Saúde Nosso corpo é uma verdadeira máquina formada por trilhões de células perfeitamente organizadas em tecidos e órgãos que diariamente executam uma perfeita sinfonia de funcionamento. É comandado pelas glândulas que secretam hormônios e pelo sistema nervoso que emite impulsos que permitem nosso pensamento nossos movimentos nossa respiração e funcionamento cardíaco. Em sua grande maioria nascemos com corpos perfeitos. Há com certeza aqueles que nascem com doenças as chamadas doenças hereditárias ou aquelas adquiridas durante a gestação mas esses são a minoria. Este corpo perfeito que recebemos é um verdadeiro presente de Deus e deve ser tratado com respeito e cuidado. Muito se fala dos cuidados com o corpo físico é uma grande evolução para o ser humano pois até meio século tal conhecimento era restrito aos profissionais de saúde. Atualmente muitos programas de televisão e rádio e muitas revistas de grande circulação dedicam atenção à prevenção de doenças e hoje já se discute em família entre amigos entre colegas de trabalho o que fazer para manter o organismo funcionando bem. Alimentação saudável exercícios físicos estão entre os mais conhecidos itens mas não falta quem tem ainda uma receita pronta para ensinar aos amigos. E no entanto apesar de um maior acesso ao conhecimento em pleno século XXI ainda vemos um grande número de doenças causadas por hábitos errados de vida de alimentação e aquelas causadas por vícios. Cabe a nós que já temos um tal conhecimento difundi-lo e levá-lo a quem não o tem. Cabe a quem tem o conhecimento ensinar e manter uma vida saudável na família ensinando as crianças a cuidar de seu corpo a manter hábitos saudáveis a se gostar de verdade sem os artifícios da vaidade excessiva. Cabe a você pais e mães zelosos a orientação aos filhos adolescentes para que se alimentem sem excessos e sem privações absurdas em nome da aparência. Também cabe a você pai e mãe zelosos que evitem as drogas o álcool o cigarro as noites insones. Sem dúvida esses pais que guiam seus filhos na estrada da vida devem ser o exemplo daquilo que ensinam mudando seus hábitos e realmente vivendo de maneira mais saudável. Cabe aos educadores nas escolas ensinar e dar o exemplo a respeito dos cuidados para com a saúde. É responsabilidade também do poder público campanhas que falem sobre a prevenção de doenças e o acesso a exames preventivos mas de nada adiantam tais medidas se cada pessoa isoladamente não se cuidar ou não quiser se cuidar. Gente temos que agradecer a Deus diariamente essa máquina perfeita e maravilhosa que é o nosso corpo mais precisa do que qualquer máquina que a tecnologia humana já tenha criado. E em agradecimento vamos cuidar deste corpo de forma a termos mais saúde para atingir nossos objetivos pessoais e espirituais e para que vivamos mais tempo e com mais energia para cuidar dos nossos amores. A crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita publicada em 24 de junho de 2009. Programa Música e mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e mensagem Marcos Viana 2400 AM Pela internet você está em rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Quero que você confira as nossas redes sociais facebook.com barra rádio Rio de Janeiro 1400 AM Instagram também YouTube temos um canal no YouTube Twitter e quero que você mande uma mensagem para cá pode ser agora o WhatsApp é 21 o código Rio de Janeiro 984867633 e hoje estamos falando de como lidar com a saúde como é que você faz com a sua saúde muita gente reclama ah Brasil está perdido Rio de Janeiro não tem saúde prefeito diz que faria não fez pereré sempre se ouve esses comentários e que é verdade na verdade nós estamos com a nossa rede de saúde a rede hospitalar o atendimento das pessoas está muito precário realmente temos problemas sérios mas no momento em que também criticamos será que no dia a dia nós preservamos cuidamos da nossa saúde como deveríamos porque tudo tem a ver a música que você ouve o pensamento que você tem a vibração de coisas que você assiste interferem também na sua saúde você vem cuidando disso vem promovendo isso então é isso que a gente quer que você reflita e pense a doutrina espírita como ainda falei ainda há pouco explica sim porque nós adoecemos os médicos espíritas explicam que a resposta para essas enfermidades que há tempos incomoda a todos nós a humanidade enfim está na alma de cada pessoa e eu sugeri até mais uma vez nessa edição também que vocês pesquisem principalmente aquele livro Metafísica da Saúde de Valparelli e do Gasparetto que é maravilhoso para cada situação ou doença ou sintoma você vai perceber segundo análise de ambos que é muito legal são quatro ou cinco volumes se não me falha a memória mas você vai perceber que o seu estado de espírito pode propiciar pode acelerar alguma coisa que me deixe adoecido ou adoecida e temos que trabalhar a nossa mente para que isso não não aconteça segundo Thomas Carlyle a saúde significa harmonia e é síntese de tudo que é belo segundo Abraham Lincoln falamos no início do programa o primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior uma coisa tem a ver com a outra como ser saudável consumindo melhor os alimentos que a terra nos oferece e aí leia-se também batalhando para que a indústria indústria não vou dizer indústria batalhando para que a gente tenha alimentos mais saudáveis sem tanto agrotóxico também que isso também faz um mal terrível para a saúde mas enfim é todo esse raciocínio a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito as moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano por muito tempo vão persistir nas esferas da alma e nos conduzem a um reajuste então temos que nos reeducar a atividade mental reestruturar nosso jeito de ser nossos pensamentos enfim é todo um processo que não é da noite para o dia mas pode se começar agora e por conta disso também fala-se muito na homeopatia é bom que você também se você muita gente fala assim a homeopatia é lenta mas se você conhecer eu acho que você vai vai gostar pode buscar existem bons homeopatas e que podem ajudá-lo ou ajudá-la a minimizar essas coisas que você tem de saúde enfim entre os adeptos da homeopatia estão ginecologistas enfim de acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 10 anos os adeptos da doutrina espírita cresceram 65% no Brasil e na questão médica também muitos médicos já vêm com muito carinho com muita atenção e respeito é o uso da homeopatia então você pode buscar também existe uma medicação alopática e homeopática também e também fazer todo um trabalho consigo mesmo buscando ajuda se necessário para descobrir porque desses males e começar a mudar o panorama não é não? saúde é importante André Luiz cujos estudos são base para o conhecimento dessa linha médica segundo acreditam os espíritas foi médico sanitarista que viveu aqui no Rio de Janeiro até os 40 anos de idade depois de desencarnado ele entrou em contato com o médium Chico Xavier que psicografou obras de André somado a isso os médicos espíritas também se baseiam nos princípios do francês Allan Kardec precursor do espiritismo no mundo e a partir desses conhecimentos e com a ajuda de espíritos encarnados e desencarnados vamos construindo estão sendo construídas novas teorias um dos princípios é de que a consciência do ser humano é imaterial e não é o cérebro que a produz mas o espírito e essa teoria muda inteiramente o que se pensa hoje sobre as coisas do inconsciente vale a pena você pesquisar vale a pena saber e buscar tratamentos a homeopatia é um dos caminhos que muitos doutores de hoje em dia apostam os espíritas preferem obviamente mas tem muitos outros que não tem digamos essa mesma corrente de pensamento ou ideologia ou enfim mas já vem como sendo necessário se especializar mais para minimizar ou minorar o sofrimento de tanta gente que precisa de ajuda eu me lembro de um ouvinte que esteve aqui na rádio há algum tempo mais de um ano ele fala assim eu não esqueço do meu remédio de manhã ele ouve muito a rádio Rio de Janeiro esqueci o nome dele agora mas ele com certeza está ouvindo e ele vai dizer assim sou eu Vânia e me avisa ele diz assim eu acordo faço minhas preces e tomo meu remedinho e eu estou pensando no remedinho ele falou assim minha água fluidificada ele diz que faz isso todas as manhãs e ele se sente como que com bateria recarregada para começar um novo dia interessante esse ele falou assim eu só faço isso ouço a rádio Rio de Janeiro mas eu tenho minha aguinha fluidificada ali então a primeira coisa que eu faço acordo, mentalizo faço minhas preces e meu gole de remedinho achei muito bom e é isso a água fluidificada acrescida de fluidos curadores é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados a água água magnetizada por fluidos você que está ouvindo a rádio agora é interessante e é legal que você também faça uso voltada para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual passe também a transfusão de fluidos de um ser para outro e a fonte de pesquisa é por que adoecemos saiba a explicação do espiritismo notícias da saúde e a fonte de pesquisa e a fonte de pesquisa e o pensamento positivo pode transformar a sua vida mental sim aumentando seus níveis de felicidade diária e acelerando o seu caminho para o sucesso e para a cura então pensamento positivo sempre chegando agora a Mário Amorim com a sua voz bonita é momento com Jesus chegando o evangelho segundo o espiritismo capítulo 13 itens 15 e 16 no programa música e mensagem momento com Jesus na voz de Mário Amorim Um espírito protetor passou em Lyon no ano 1861 mensagem sobre a beneficência que compõe o décimo quinto item do décimo terceiro capítulo do livro o evangelho segundo o espiritismo a respeito da beneficência meus caros amigos todos os dias ouço entre vós dizerem sou pobre sou pobre não posso fazer caridade e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos sem querer de saber se ficaria insatisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco não é também caridade a indulgência vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência fazeia assim mas fazeia largamente pelo que toca a caridade material vou contar-vos uma história do outro mundo dois homens acabavam de morrer disseram a Deus enquanto esses dois homens viverem deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles para que por ocasião de sua morte sejam pesados quando ambos chegaram aos últimos momentos mandou Deus que lhe trouxessem os dois sacos um estava cheio volumoso atochado e nele ressoava o metal que o enchia o outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha esse é o meu disse um reconheço fui rico e dei muito este é o meu disse o outro sempre fui pobre quase nada tinha para repartir mas ó surpresa postos na balança os dois sacos o mais volumoso se revelou leve mostrando-se pesado o outro tanto que se fez elevasse muito o primeiro no prato da balança Deus então disse ao rico deste muito é certo mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho e ademais dando de nada te privaste vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa depois Deus disse ao pobre tu deste pouco meu amigo mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste não deste esmolas entretanto praticaste a caridade e o que vale muito mais que fizeste a caridade naturalmente sem cogitar de que te fosse levada em conta foste indulgente não te constituíste juiz do teu semelhante ao contrário todas as suas ações lhe revelaste passa a direita e vai receber a tua recompensa o décimo sexto item do décimo terceiro capítulo do livro o evangelho segundo o espiritismo é mensagem passada pelo espírito João em Bordeaux na França no ano mil oitocentos e sessenta e um a respeito da beneficência diz a mulher rica venturosa que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras mas quentes auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos o do pobre terá mais com que se aqueça trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do senhor e tu pobre operária que não tens superfluo mas que cheia de amor aos teus irmãos também queres dar do pouco com o que contas dá algumas horas do teu dia do teu tempo o único tesouro que possuís faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios terás talvez algumas fitas de menos darás porém calçado a um que anda descalço e vós mulheres que vos votastes a Deus trabalhai também na sua obra mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência trabalhai minhas filhas e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus os pobres são seus filhos bem amados trabalhar para eles é glorificá-lo cede-lhes a providência que diz aos pássaros do céu da Deus o alimento mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm fazem isto e abençoado será o vosso trabalho todos vós que podeis produzir dai dai o vosso gênio dai as vossas inspirações dai o vosso coração que Deus vos abençoará poetas literatos que só pela gente mundana sois lidos satisfazei-lhe aos lazeres mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados pintores escultores artistas de todos os gêneros venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos todos vós podeis dar qualquer que seja a classe que pertençais de alguma coisa dispondes que podeis dividir seja o que for que Deus vos haja outorgado uma parte do que ele vos deu deveis aquele que carece do necessário porquanto em seu lugar muito gostariais que outro dividisse convosco os vossos tesouros da terra serão um pouco menores contudo os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos lá no céu colhereis pelo centuplo o que houver dissemeado em benefícios neste mundo do céu Aproveite a beleza dessa música e pense de uma forma firme no seu bem-estar na sua saúde você conhece o maior dos terapeutas que a humanidade já teve numa época em que se fala de autoestima autoencontro poderes da alma da mente vale a pena recordar que o maior estimulador nesse campo foi e continua a ser ele Jesus o terapeuta das multidões então através dessa música se concentre e converse com ele se permite esse momento e através de bons pensamentos da sua oração da sua concentração você vai ver promove o bem da sua saúde você mesmo pode começar mudando o pensamento ele ofereceu a humanidade o seu evangelho o maior dos tratados de psicologia e se você acha que tem necessidade de buscar ajuda médica vá buscar ajuda médica melhore o seu pensamento melhore a sua força e tenha certeza de que a saúde está aí do seu lado busque a paz interior busque a harmonia e tudo que é belo chegando agora para alegrar o seu dia e promover a saúde Rita Lee saúde Música 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 Se inscreva. 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 Mário Divanildo está aqui hoje. Saúde, Divanildo. Diz o revindo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem. Música e Mensagem.